Dentro do meu segmento, eu falo sobre tecidos, cores e padronagens. Geralmente, quando a gente vive um período mais recessivo, a cor preta ganha muito destaque, por ser mais fácil de se trabalhar e até comercialmente. Então, o preto é entre as cores disparado. Em segundo lugar, os neutros, com destaque para o off-white, seguido dos tons cosméticos. Depois, nós temos a gama de vermelhos, principalmente o vinho. A dupla da estação é vinho ou azul noturno. E os tons de vinho para o burgundi, para o bordô, essa dupla é muito importante. Depois, tem todos os terrosos, os neutros, os terrosos, camelos, ferrugens, os mostardas, são bem relevantes na cartela de cores da estação. Nos tecidos, a gente notou um crescimento nos tecidos de poliéster. Para o Brasil é muito bom, porque o elemento que o Brasil tem para se destacar, uma coleção da outra, é estamparia digital. Então, o poliéster é a base indicada para sublimação na estamparia digital. Tem bastante opção de tecidos de apelo comercial, de custo competitivo, e variedade de pesos, de texturas, que vão permitir que o confeccionista consiga atingir a forma que ele está buscando, porque o tecido permite isso. Então, todos os crepes, os tecidos com texturas, não só em efeito crepe, mas também tecidos mais rústicos, mais encorpados, com elastano, e o crescimento da malharia também, principalmente a malha dupla com elastano, importante nessa história. Em relação à estampa, eu costumo dizer que o Brasil é único no mercado de moda. Nós, por termos como diferencial a estamparia, a gente tem evoluído muito nesse sentido. Eu acho que nesse ponto, as faculdades de moda têm protestado um melhor serviço para o mercado do que a própria formação de estilistas para fazer a confecção. Porque tem saído designers de estamparia muito competentes, que estão fazendo um trabalho excelente, dando esse diferencial de uma marca para outra, através da criação dessa estamparia. Música Música Música